As bailarinas se exibem para as 320 mil pessoas que devem visitar a Fenearte este ano. Não só elas. No estante institucional do SEBRAE, um pouco da arte de todas as regiões de Pernambuco está representada. Lá de Petrolina vieram as esculturas em pedra. O artesão é empreendedor individual. Eu comecei criança ainda, num curso de formação dos Jogos Artesãos. E hoje eu tenho um ateliê particular para fazer só e participo de feiras, especialmente a Feneara. Hoje tem sido de importância enorme porque nos fornece uma vitrine feita essa. Nos capacita na forma de venda, de exposição, de formação de vitrine, de empreendimento. Eu sou empreendedor individual. Então, participo de feiras fora do Pernambuco pelo SEBRAE. Então, para a gente tem sido um suporte indispensável. Do município de Água Preta, zona da Mata Sul do Estado, vieram os objetos de decoração. A matéria-prima é o bagaço da cana. Bandeja, conjunto de vasos, caixinha para presente, que é feito o bagaço da cana. E um curso, um design do SEBRAE. E através desse curso, eu já dou aulas. Todo ano eu dou aulas às mulheres do Chatele de Paz. Esse é o quarto ano que eu estou participando. Todo ano que eu venho, o produto que eu trago, eu não levo. Cícera aprendeu a técnica em um curso oferecido pelo SEBRAE. E hoje também é empreendedora individual. Nos 112 metros quadrados do stand, 40 grupos produtivos mostram belos exemplos de empreendedorismo e de como o artesanato pode ser inovador e rentável. O stand também funciona como loja. Esse stand tem 112 metros quadrados. Ele tem artesão de todo o Estado, que é o SEBRAE, cobre o Estado todo. Nós temos projeto de artesanato em todas as unidades do SEBRAE. Então, nesses projetos, a gente tem as ações, ação de gestão, ação na área de produção do produto em si, da melhoria do produto. E a comercialização, que é a parte final. A Fenearta é esperada o ano todo pelos artesãos para poder vir, expor, vender. E pelo público em geral. Aqui, tem muitos artesãos que a gente trabalha dentro dos projetos que não estão nem aqui mais. Porque eles já evoluíram e já compraram seus stands. Estão espalhados aí na feira. Então, isso para a gente é um caso de sucesso. Eles não precisam mais desse espaço do SEBRAE para expor, para vender. Aqui, a gente está ainda com os artesãos que ainda não têm esse espaço e vêm para cá. E o SEBRAE apoia exatamente isso. A Fenearte vai até o sábado, dia 12 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco. E aí A Feneira vai até o sábado, dia 12 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco. E aí E aí A Feneira vai até o sábado, dia 12 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco. E aí A Feneira vai até o sábado, dia 12 de julho, no Centro de Pernambuco. Obrigado.